Fê que vem, fê que vem, fê que vem Atenção mulherada, vou pedir com educação Atenção mulherada, vou pedir com educação Posso botar o meu piro na sua boneca Com muita pressão Boto, 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 boto Com muita paixão Boto, 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 boto Com muita paixão Fê que vem, fê que vem Eu sou o seu cavalo, tu é minha guapocotó Eu sou o seu cavalo, tu é minha guapocotó Boto, 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 boto Boto o sendor Boto, 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 boto Boto o sendor Atenção mulherada, vou pedir com educação Atenção mulherada, vou pedir com educação Posso botar o meu piro na sua boneca Com muita pressão Boto, 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 boto Boto, boto, boto Com muita paixão Boto, 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 boto Eu sou o seu cavalo, tu é minha guapocotó Eu sou o seu cavalo, tu é minha guapocotó Boto, 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 boto Boto, boto, boto Boto, boto, boto Boto, boto Boto o sendor Boto, boto, boto